Pessoal, vamos abrir a votação agora da PEC 8 Pra começar o fim mesmo Nessa ditadura do STF Tá o silêncio, tá todo mundo esperando pra ver o resultado No painel Vamos lá Mas aí agora, ó Agora sim foi aprovado Começou o fim dessa ditadura, galera Agora foi aprovado Começou A gente falou que ia mudar isso É só isso, tem muito mais Tem que colocar mandato E alguns ainda tem impeachment Deixa eu falar aí que já fala Eu sou a vítima dessa decisão monocrática Eu sou senador da república Minhas redes sociais foram doido Invasão no meu gabinete Eu não vou falar daqui a pouquinho Vou entregar mais alguns podres Conseguimos, graças a Deus Acabou essa história do Alexandre de Moraes Dar uma canetada e mandar busca e apreensão E prender pessoas E destruir a vida de milhares de pessoas Acabou essa história agora Por Bolsonaro também Isso é pelo Bolsonaro também Por tudo que foi feito pelo Bolsonaro Exatamente, bem lembrado Contra o presidente Então é isso Vamos resgatar o mínimo de democracia Vamos resgatar o mínimo de estado democrático e direito E uma pessoa que vai dormir chateada hoje Porque não tem mais o poder de destruir a vida de ninguém É o Alexandre de Moraes Acabou essa história de decisão monocrática Para destruir a nossa democracia A nossa liberdade de expressão Hoje nós demos um passo fundamental É só o primeiro passo Mas isso que importa É que começamos a andar na direção Do resgate do nosso país Começamos a andar na direção Do resgate da nossa democracia E é por isso que hoje é um dia de se alegrar Começou, foi dado o primeiro passo Decisão monocrática de Alexandre de Moraes Não existirá mais no Brasil O que significa o primeiro passo Em direção a uma democracia saudável Falta muito É um longo caminho que nós vamos ter que percorrer Mas começamos a andar em direção a ele E é isso que importa Fiquem felizes, todo mundo Eu quero fazer um agradecimento especial A uma pessoa que eu já tive vários problemas Que é o Rodrigo Pacheco Comprou essa briga Comprou essa briga Muito importante Muito importante Passou de todos os limites O que nós vimos acontecendo Pessoas sendo presas Liberdade de expressão sendo destruída Democracia sendo corrida Vida de milhares de pessoas sendo destruídas Agora nós começamos a resgatar o nosso país Um abraço galera Fique com Deus E parabéns a todos vocês que se mobilizaram E falaram com seus senadores Dos seus estados Para que eles votassem sim nessa terra Um abraço